Nesta quinta-feira, o tempo continua instável entre o centro, a Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e norte de Santa Catarina. De forma geral, as chuvas devem ocorrer com fraca e moderada intensidade, mas podendo ser intensa em alguns momentos do dia, trazendo risco moderado para ocorrências como alagamentos e deslizamentos. No oeste e áreas de divisa com o Rio Grande do Sul, o tempo volta a ficar firme, mas com maior nebulosidade. Os ventos sopram com fraca e moderada intensidade e rajadas em torno de 50 km por hora no litoral. As temperaturas mínimas variam entre 14 e 18 graus entre o Planalto, Litoral Norte e Vale do Itajaí, e de 10 a 14 nas demais regiões. As máximas ficam entre 22 e 24 graus no Grande Oeste, em parte do Planalto Norte e no Alto Vale do Itajaí, e variam entre 20 e 22 graus no restante do estado. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Nicole Reis.